O pedido de CPI para investigar as decisões do STF e do TSE obteve 185 assinaturas, número maior que o mínimo necessário. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo, protocolou hoje o requerimento na Câmara dos Deputados. Quero começar perguntando quais são os principais temas que devem ser discutidos nessa CPI proposta pelo senhor. Bom, Paulo, a gente está muito preocupado como brasileiro. Eu, como deputado federal, obviamente, buscando fazer com que o meu trabalho aqui seja um trabalho de representação dessa indignação do povo brasileiro com o arbítrio, com o autoritarismo, com a censura que está sendo perpetrado por uma série de ministros do Supremo Tribunal Federal e também do Tribunal Superior Eleitoral ao longo dos últimos anos. Chegou o momento de o Congresso dar um basta. Na verdade, já até passa da hora porque nós vemos que estamos em um momento de anormalidade institucional do Brasil. E esta CPI vem para tentar restabelecer a independência e a harmonia entre os poderes e pacificar o país. Não é possível que um poder, o poder judiciário, em particular, claro, a sua mais alta corte, pois vejo também muita indignação, ainda que de uma forma silenciosa, nas primeiras e segundas instâncias do poder judiciário, não é possível que a mais alta corte esteja a deliberadamente cometer atos de abuso de autoridade e de desrespeito flagrante à Constituição, às nossas garantias fundamentais, à nossa liberdade e à nossa democracia. E é por isso mesmo que tantos parlamentares, quase 200 deputados, já demonstraram apoio à CPI, protocolamos ela com um número, como você bem disse, maior do que o mínimo, mas deixamos ainda a possibilidade a mais parlamentares que assim desejem assinar um apoio extra à CPI e este apoio tem vindo ao longo das últimas horas e imaginamos que até o início da semana que vem teremos passado com os 200 parlamentares signatários desta CPI. Maravilha. Ana Paula Henkel, sua pergunta para o deputado Marcelo Van Raten. Boa noite, deputado. Antes de mais nada, parabéns pelo trabalho e não apenas pelo trabalho, pela coragem de colocar o dedo aí em várias feridas jurídicas que nós estamos sendo submetidos, nesse caminho dessa ditadura de toga que o brasileiro está muito assustado. Então, deixo aqui os meus parabéns e sei que muitos cidadãos gostariam de estender esses parabéns à coragem que o senhor está demonstrando, não apenas nas suas redes sociais, como nas comissões, mas também ali no plenário. Deputado, eu vi que alguns advogados nas redes sociais estão chamando essa CPI do TSE barra STF de inconstitucional. O que o senhor diria a esses advogados? Boa, Ana Paula. Antes de mais nada, obrigado pelos elogios, obrigado pelas parabenizações, estendê-la a todos os parlamentares que assinaram a CPI, porque colocar a CPI que investiga abuso de autoridade de STF e TSE nesse momento já é algo que, para muitos parlamentares, pode significar um motivo de receio ou de temor em virtude das medidas que ministros do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral têm tomado contra, inclusive, parlamentares. Então, quero estender essa parabenização. Quero aproveitar também e agradecer pelo convite, me perdoem a Gafed, logo na entrada não tê-lo feito, a Oeste e a vocês do Sem Filtro, que já são um sucesso absoluto de audiência. No segundo dia tem esse privilégio de participar do programa, com, nesse momento, pelo que percebi, mais de 100 mil pessoas assistindo ao vivo. Já é um sinal da grande credibilidade que a Oeste tem e cada um de vocês. Então, me perdoem a Gafed não ouvir isso no início, mas quero aqui registrar a minha parabenização a vocês também por um Brasil sem censura e sem filtro. Acho que é por aí mesmo que a banda deve tocar. Quanto a essas menções de inconstitucionalidade, é óbvio que, como parlamentar, ainda mais como parlamentar que goza de credibilidade construída ao longo, não só desse mandato de quatro anos de deputado federal, mas também antes de deputado estadual e de vereador, eu não apresentaria uma CPI inconstitucional, nem teria o apoio de quase deputados a uma CPI que fosse inconstitucional. Essas manifestações são sem fundamentação. Na verdade, só refletem a falta de conhecimento jurídico e talvez de processo legislativo desses advogados. O parlamento tem todo o direito e mesmo o dever de se debruçar sobre abuso de autoridade. Existe discussão sobre até que ponto o parlamento pode tratar de decisões judiciais. Nesse ponto, me parece bastante claro que não é contribuição entrar na minúcia de uma decisão judicial, porque o magistrado precisa ser livre para tomá-la com independência. Agora, quando há medidas tomadas que ferem as fundamentais e mais, ferem a lei de abuso de autoridade que existe no país, é outra história. E aí a CPI tem todo o direito e dever de ser proposto pelos parlamentares que a assinaram, porque medidas que foram tomadas ao arbítrio e, de forma, perdão, ao arrepio da lei, precisam ser devidamente investigadas e eventuais culpados, respostados. Para isso, a CPI pode trazer testemunhas, pode trazer vítimas, pode trazer relatos, colher documentos e apresentar depois as suas conclusões. De que serviriam deputados federais se não pudessem fazer CPI só, tanto o Poder Judiciário como o Poder Executivo ou outros assuntos? É para isso que nós temos a figura da Comissão Parlamentar de Inquérito e, por isso, estamos propondo esta CPI, que é, sim, constitucional e será, no prazo que ela tem para funcionar, sem dúvida nenhuma, um excelente instrumento para recolocar o equilíbrio institucional entre os poderes na ordem do dia no nosso país. Fiuza, sua pergunta agora para o deputado Marcelo Van Hatten. Boa noite, deputado Marcelo Van Hatten. Realmente, a sua voz nesse momento tem sido um motivo de a gente não achar que o parlamento acabou no Brasil. E, fazendo essa ressalva, eu digo, o brasileiro hoje, deputado Marcelo, tem vergonha desse Congresso. Esse Congresso é o maior culpado por essa crise imensa, sem precedentes, que nós estamos passando. O Congresso renunciou covardemente à sua função de poder revisor do Tribunal Superior, que está abusando e exorbitando de uma maneira vergonhosa, flagrante, caricata, suficientemente clara para qualquer deputado e qualquer senador entender que a sua vida pública só tem um objetivo, só teria um objetivo nesse momento, que é fazer o seu papel, fazer o seu trabalho e contrastar esse abuso do poder judiciário. E a imensa maioria está calada. O Congresso está aí olhando para ver a direção que o vento vai. É isso que o Congresso está fazendo, fora as exceções, como o senhor. Eu queria assinalar o seguinte, eu falava no comentário anterior, parlamentares eleitos que resolveram voltar a apoiar pautas liberais e contra a pilantragem petista, como o senador eleito Sérgio Moro. Estão sumidos. Estão sumidos. Onde é que está o Sérgio Moro? Um tribunal que colocou sob suspeita. Ele deveria tratar esse tribunal com a crítica que ele deveria fazer. Ele é um suspeito para esse tribunal. Onde é que está o Sérgio Moro? Com a voz que o deputado Marcel Van Haddan está trazendo e alguns senadores, como Lazier Martins, Eduardo Girão. Por que essa minoria, deputado Marcel? Nós estamos numa situação seguinte, nós estamos numa situação ridícula. Nós estamos aqui nos perguntando como é que faz para a lei valer. Isso é uma vergonha. Isso é vergonhoso, isso é caricato, isso é óbvio. Então, chegando à minha pergunta ao deputado Marcel Van Haddan, esta sua iniciativa, a princípio, o cenário, a paisagem do parlamento, não nos faz crer que ele levará adiante, porque ele está acolhardado, o Congresso está com o rabo entre as pernas. E eu não endosso, não, essa ideia de que eu fico na dúvida porque não sei o que pode me acontecer. Se você não fizer nada, o que vai te acontecer é que você vai passar a fazer parte de um regime ditatorial. E aí coisas muito piores poderão te acontecer. Então, todo parlamentar que não está agindo hoje como o deputado Marcel é um omisso, é um covarde. o país precisa do parlamento hoje, é a função, recebem muito bem, ganham muito bem, tem muitos meios para atuar e estão aí esperando o que? o vento, a direção do vento, ver se vai colar a manobra do Supremo aí com o ex-ladrão. Então, deputado Marcel, a pergunta, o senhor acha esse ambiente nesse Congresso, nessa Câmara, absolutamente adormecidos, isso está virando lá dentro? O senhor está sentindo a parte dos seus pares, que a vergonha daqueles que a perderam está voltando e que aí sim poderíamos ver o Congresso fazer o seu papel ou a gente vai ficar só com a sua iniciativa e de alguns poucos como um gesto importante, um gesto político importante, esclarecedor, mas que a solução mais uma vez não virá do Congresso Nacional. Deputado, só vou pedir para o senhor dar uma resposta mais breve, que a gente está com o tempo curto aqui. Está bem, rapidão então, Fiusa, primeiro, 100% de acordo com o diagnóstico, a culpa é do Congresso Nacional, eu disse isso aqui na tribuna, a culpa é do Congresso Nacional e se apequenou ao longo dos tempos. Nós tivemos um Congresso omisso, um Congresso que permitiu, pela candidatura, a prisão de um parlamentar de uma forma constitucional, um Congresso que não votou a prisão em segunda instância que poderia ter botado Lula de Valdeia, um Congresso que se deixou pressionar por ministro do Supremo Tribunal Federal na discussão do voto impresso, que independentemente da opinião de cada parlamentar, jamais poderia ter sido essa discussão com a interferência do Poder Judiciário. Um Congresso que na sua Câmara Alta, por meio do Senado da República, não instalou essa toga, inclusive na época com a articulação do governo Bolsonaro, que retirou as assinaturas da CPI. Deve estar se arrependendo hoje, mas na época não apoiou e não investigou nenhum ministro por meio de processos de impeachment que há aos montes protocolar. No entanto, para a parte talvez mais esperançosa da história, que é esse fato de hoje, que é novo. Quase 200 parlamentares assinando uma CPI para averiguar esses abusos. Há parlamentares que foram eleitos que ainda não têm a tribuna para poder falar e talvez não estejam tão à vontade com isso. Não entro no mérito de A ou B sobre como iam se pronunciar, mas entendo a sua crítica como algo que leve à reflexão tanto dos parlamentares eleitos como dos em exercício sobre a absoluta necessidade, não só de manifestarem, como de pedirem socorro à população brasileira. Que é o que eu peço socorro à população brasileira para que continue pressionando o parlamento, que é o único numa democracia que deve se posicionar a favor da Constituição e do Estado de Direito como representante da cidadania. É assim que funciona no Estado de Direito com democracia. E é por isso que entendo, Fiuza, que a tua manifestação também é fundamental para despertar os brasileiros sobre a importância da pressão sobre os parlamentares. Houve um impeachment de uma presidente da República com a pressão do povo brasileiro. A aprovação da reforma da Previdência, entre tantos outros temas, foi importantíssima a participação do povo brasileiro para que ela ocorresse. E agora também a instalação da CPI do abuso de autoridade vai contar com a participação do povo brasileiro como já contou para que tivéssemos as assinaturas necessárias para o colo. Rapidinho agora, Augusto, sua pergunta. Deputado, bom, eu subscrevo tudo o que disseram aqui a seu respeito. O senhor sabe disso, eu admiro a sua atuação. E eu pergunto o seguinte, a CPI terá de ser encerrada em dezembro. Nesse espaço de tempo que é curto, o que é que poderá ser feito de mais importante? Bom, Augusto, e te agradeço também pelos comentários e sabe da minha admiração, que é recíproca, e muito anterior, aliás, até você me pôr. Então, para mim, é motivo ainda maior de júbilo, viu? Uma palavra dessa sua a meu respeito. Obrigado. Sobre a CPI em si, ela não precisa terminar em dezembro. Pelo contrário, certamente vamos pedir a extensão do prazo até o final do recesso parlamentar, se assim for necessário. Ela pode trabalhar durante, perdão, operar durante o recesso parlamentar. E se ainda citarmos de mais prazo, iremos atrás das assinaturas áreas para reinstalá-la no dia 1º de fevereiro. Quando houve essa preocupação, inclusive foi uma das coisas que a assessoria me trouxe sobre o prazo para o funcionamento da CPI exíguo agora, para o fim da legislatura, eu respondi. Veja, nós temos essa série de medidas arbitrárias e autoritárias sendo feitas hoje, ao longo dos últimos meses, e amanhã certamente teremos outras. Se não fizermos algo agora, porque o ano está acabando, vamos mais dois meses passar até iniciar a nova legislatura. Ela é urgente, ela é imediata, não há desculpa, nem a falta de tempo até o final desse mandato para que nós não nos debrucemos sobre esse tema para tentar realmente pacificar o país nesse momento tão grave. Então, foi isso que orientou a nossa decisão e ela se revelou como acertada, Augusto. Porque eu não sei, eu não tenho experiência e trajetória na história política brasileira como você tem. Mas uma CPI obter em menos de 48 horas, 171 assinaturas necessárias, se não foi a mais rápida na história, certamente foi uma das mais ágeis, nesse apoiamento de deputados, eu fico muito contente em ver que há uma reação do parlamento a esse respeito, tentando ser essas arbitrariedades que estão sendo cometidas. Conversamos com o deputado Marcel Van Raten. Deputado, muito obrigada pela sua participação, até uma próxima. Muito obrigado, Paulo, um abraço. Um abraço a todos os três, aliás, quatro, e abraço a todos que estão nos acompanhando. Boa noite.